Olha isso, crianças, mano, jogando contra ele. Cara, tá todo mundo aqui, cara. Cara, olha isso, cara. Tipo assim, não tem como, irmão. Não tem como, irmão. Só para na bala. Não tem o que fazer, mano. Shaquille O'Neal, o prime mais dominante da NBA. Será? Vamos embora. Quando a gente fala em dominância, qual o primeiro jogador que vem na sua mente? Eu tenho certeza que é Shaquille O'Neal. Um jogador que no seu auge quebrava tabelas e era praticamente imarcável para qualquer defensor da NBA. Será que no seu auge, Shaquille O'Neal foi o jogador mais dominante de toda a história da NBA? É o que vamos descobrir nesse vídeo. E se você quer ser dominante também, deixa o like e comenta aqui embaixo qual o próximo jogador que vocês querem que eu traga aqui. Vamos para o vídeo. Quando Shaquille O'Neal chegou na NBA em 1992, ele não era apenas mais um novato. Ele era uma força da natureza. Desde o primeiro jogo pelo Orlando Magic, Shaquille mostrou ao mundo que ele era algo totalmente diferente. Com seus impressionantes 2,16 de altura e mais de 130 quilos, ele era praticamente imparável. Em seu primeiro jogo, ele já estava dominando, pegando 18 rebotes e dando 3 tocos, como se fosse só mais um dia no escritório. E isso foi só o começo. Shaquille era uma combinação rara de tamanho, força e agilidade. Vem aquele cara enorme correndo a quadra inteira, pegando rebotes, bloqueando arremessos e afundando a bola com a brutalidade que fazia as tabelas tremerem, era algo que ninguém estava preparado para ver. Olha que o Shaquille era rápido também, né, mano? Era muito difícil marcar, mano. Fizeram arremesso, hein? Eita! Bruxo! Bruxo! Tá bom! Ele rapidamente se tornou uma sensação. Todo jogo do Orlando Magic era um show de Shaq. As arenas lotavam só para vê-lo jogar, e ele não decepcionava. Desde o início, ele estava lá para destruir seus oponentes de um garrafão, jogando com uma intensidade que fazia seus adversários parecerem amadores. Na sua primeira temporada, ele foi eleito rookie do ano. Isso era só o começo. Ele fazia parecer fácil dominar no basquete profissional, como se ele tivesse nascido para aquilo. Seus números eram impressionantes para um novato. Médias de 23,4 pontos, 13,9 rebotes e 13,5 tocos por jogo. Ele não estava apenas jogando. Ele estava definindo um novo padrão para o que um pivô na NBA poderia ser. O impacto de Shaq foi tão grande que em pouco tempo... E esse tênis? E esse tênis do Shaq, e aí? E esse tênis do Shaquille O'Neal? Te agrada? Eu queria muito ter guardado, assim, aqui em casa, tá ligado? Só para deixar guardado. Pô, é icônico, pô. Esse aí é... Esse dele é icônico demais. Ele colocou o Orlando Magic no mapa da NBA, transformando uma equipe que havia sido irrelevante em uma verdadeira ameaça nos playoffs. E o mais incrível é que ele fazia tudo isso com um sorriso no rosto. Shaq era um gigante brincalhão cheio de carisma. Ele tinha uma presença que ia além das quadras. Era quase... Um dos maiores carismas da história da NBA é esse cara aí. Ele trouxe uma energia nova para a liga, uma mistura de talento bruto e uma personalidade que cativava todo mundo ao seu redor. Desde o início, era claro que ele não apenas era um jogador de basquete. Ele era um fenômeno. Quando falamos sobre o domínio de Shaquille O'Neal no Orlando Magic, estamos falando de um cara que mudou o jogo de uma forma que poucas pessoas conseguiram. Depois de seu impacto imediato na liga, como novato, Shaq só continuou a evoluir, a ficar ainda mais assustador para os adversários. Ele não era apenas grande e forte. Ele era um jogador inteligente, que sabia como usar o seu corpo e habilidades para controlar a partida. No Magic, ele rapidamente se tornou o coração e a alma da equipe, carregando o time nas costas e levando-o a novos patamares. Com Shaq no comando, o Orlando Magic passou de ser uma equipe medíocre para uma das potências do leste. Ele se tornou um pesadelo no garrafão. Shaq pegava a bola no poste baixo e simplesmente dominava qualquer um que estivesse no seu caminho. Os adversários sabiam o que ia acontecer, mas era como se eles estivessem impotentes para detê-lo. Ele girava para a cesta com uma rapidez que não era comum para um jogador do seu tamanho e quando afundava a bola, fazia isso com tanta força que parecia que o ar ia quebrar. Em um dos jogos, ele até destruiu uma tabela com um enterrada, uma lembrança de que ele jogava com uma força bruta que ninguém conseguia igualar. Mas o domínio de Shaq não era apenas físico. Ele começou a entender melhor o jogo, a ler as defesas, a distribuir a bola quando era necessário. Ele não estava satisfeito em apenas ser o jogador mais físico da liga. Ele queria ser o mais completo também. Ele desenvolveu seu jogo de costas para cesta, sua habilidade de passe e até mesmo sua defesa, tornando-se uma presença ainda mais formidável. E todo esse trabalho duro começou a dar frutos. Em 1995, Shaq levou o Médico às finais da NBA, um feito que parecia impossível alguns anos atrás. Embora ele não tenha vencido o campeonato naquele ano, Shaq tinha provado que era capaz de levar uma equipe inteira aos mais altos níveis. Ele já era uma estrela, mas agora ele estava se tornando uma lenda. Calma! Importante lembrar, se minha mente não vai me causar aqui uma pegadinha, Shaquille O'Neal foi o responsável por não deixar Michael Jordan, chegar nas finais da NBA com a volta dele para a NBA. Importante lembrar, que isso aí eu acho que é uma exclamação muito forte. Ele com o Penny Hardaway venceram o Chicago Bulls de Michael Jordan, que teve toda aquela treta lá, que ele saiu, se aposentou, foi jogar Beisle, mas depois quando ele voltou, perderam para o Orlando Magic de Shaquille O'Neal, nos playoffs. Porque é importante lembrar, porque para muita gente, parece que o Jordan ganhou três, se aposentou, e quando ele voltou, já foi campeão de novo. Não foi! Tá? Demonstração de sua evolução, de seu crescimento como jogador e de sua determinação em ser o melhor. No Magic, Shaquille não só mostrou quão dominante ele poderia ser, mas também o quão rapidamente ele poderia evoluir, ajustando seu jogo para se tornar quase imparável. A transição de Shaquille O'Neal para o Los Angeles Lakers foi um momento marcante na NBA e na carreira do próprio... Me salva, Los Angeles! Todo mundo quer jogar Los Angeles! Onde ele mostrou ao mundo do que era capaz, Shaquille decidiu que era hora de uma mudança. E quando você pensa em uma mudança... E é importante dizer, dar um contexto aqui, que eu lembro por alto, assim, dessa história. Que teve treta com o Orlando Magic, para o Shaquille sair. Bagulho de jornal, bagulho de o Orlando meio que tentando manipular, o Shaquille, bagulho de contratos, os caras deram mole e perderam o Shaquille O'Neal, tá? É claro que o Lakers, porra, Lakers na jogada, Los Angeles na jogada, é meio complicado. Mas teve treta de dinheiro, Shaquille O'Neal querendo ficar, Orlando não querendo pagar, ao mesmo tempo, teve uma treta aí. Não foi só ele sair para o Lakers, não. Porque eu fiz aqui a piada do Los Angeles, porque parece que o Lakers é o vilão da história, mas o Orlando deu muito mole em ter perdido o Shaquille O'Neal. A mídia atrapalhou totalmente a negociação do Shaquille O'Neal com o Orlando e tal. E ele acabou saindo por vários motivos, que não só a querência do Lakers. A mudança que poderia abalar a Liga, e para o Lakers, era exatamente isso. Estamos falando do Lakers, um time com uma história rica, repleto de estrelas e títulos. Era o lugar perfeito para um cara como Shaquille, que tinha ambições gigantescas. Quando Shaquille chegou, em Los Angeles, em 1996, não foi apenas uma troca de cidade ou de time. Foi um movimento que mudou completamente o rumo da sua carreira. Ele já era um nome estabelecido na Liga, mas ele sabia que, para realmente se tornar uma lenda, ele precisava de mais. Ele precisava de títulos, e o Lakers era o cenário perfeito para isso. Lá, ele encontrou uma nova motivação, uma nova energia. Los Angeles, com toda a sua glória e expectativas, abraçou Shaquille, de uma maneira que poucas cidades poderiam. Ele não era apenas um jogador de basquete. Ele se tornou uma celebridade, uma figura pública, um ícone. No Lakers, Shaquille também encontrou um jovem talento, chamado Kobe Bryant. No começo, ninguém sabia exatamente o que esperar dessa dupla, mas uma coisa era clara. Ambos tinham um desejo insaciável de vencer. A transição para o Lakers não foi só mudar de time, mas também sobreajustar seu jogo, para se tornar ainda mais dominante. Shaquille estava determinado a levar o Lakers de volta ao topo, e sua chegada marcou o início de uma nova era para a franquia. Ele estava mais focado, mais determinado, e mais impiedoso do que nunca. Com o Lakers, Shaquille começou a perceber que ele não estava apenas jogando para ser o melhor da sua geração, mas para ser um dos melhores de todos os tempos. Ele sabia que em Los Angeles, ele teria a plataforma, os recursos e o apoio para fazer isso acontecer. E foi exatamente isso que ele fez. Sua transição não foi apenas uma mudança, mas o início de uma jornada que o levaria a ser reconhecido como um dos jogadores mais dominantes na história da NBA. O apogeu da carreira de Shaquille O'Neal nos Lakers, entre 1999 e 2002, foi simplesmente lendário. o que o foi o Shaquille O'Neal este ano foi. Este homem é desacupado. Olhe, Georgia. Ele ganhou 3,50 minutos mais. Ele pediu a bola no Shaq. Ele vai fazer essa onda. Ele foi para o lado. Há um gol para o Shaquille O'Neal. O que está acontecendo? O representa o Shaq. e o deduou. Bom, o Shaq se torna. Bom, o Shaq se torna. O texto. a força da aberração da natureza na NBA. E ninguém podia parar o cara. Ele estava no auge de sua forma física e técnica, combinando força bruta com uma habilidade surpreendente pra alguém do seu tamanho. Foi nessa época que ele se consolidou como o jogador mais dominante da liga e talvez da história do basquete. Parece que ele nunca fez uma bandeja nas vidas. Foi enterrada pro... Nossa... Nossa... Caramba... Caramba... Garantindo o primeiro título do Lakers em mais de uma década. Olha essa média. É! Minha nossa senhora! O impossível que aconteceu, meu Deus do céu! Imagens raras! Imagens raras! Imagens raras do Shaquille Olimpo pontuando longe da área pintada. Título do Lakers em mais de uma década. Que isso? Olha isso! Crianças, mano, jogando contra ele. Cara, tá todo mundo aqui, cara. Cara, tá todo mundo aqui, cara. Cara, olha isso, cara. Tipo assim, não tem como, irmão. Não tem como, irmão. Só para na bala. Não tem o que fazer, mano. Tipo assim, não tem... E ele não parou por aí. Nas duas temporadas seguintes, ele continuou a dominar, levando o Lakers a mais dois campeonatos consecutivos, barrendo o New Jersey Nets nas finais de 2002 e ganhando seu terceiro título de MVP das finais. Esses anos foram um auge absoluto de Shaq. Ele era o cara mais dominante em uma época cheia de talentos. E ninguém podia fazer nada para impedi-lo. Ele tem uma combinação de tamanho, força e habilidade que a NBA nunca tinha visto antes. E talvez nunca veja de novo. No Lakers, ele alcançou o que todos os grandes jogadores sonham. Ele se tornou imortal. Uma lenda viva. Um nome que será lembrado para sempre. A dominância física e técnica de Shaquille O'Neal era algo fora do comum. Um verdadeiro fenômeno que poucos conseguiam igualar na história da NBA. Shaq não era só um gigante. Ele era um colosso de 2,16 metros e mais de 140 quilos. Mas o mais impressionante é que ele sabia usar cada grama desse peso de maneira devastadora. Era uma combinação perfeita de força bruta e habilidade refinada. Quando ele estava no auge, ninguém conseguia pará-lo. Era como tentar segurar uma locomotiva com as mãos. Dentro do garfão, Shaq fazia o que queria. Se ele decidisse que ia enterrar, não tinha defensor. Por mais forte ou habilidoso que fosse, que conseguisse impedir. Ele usava o corpo de uma maneira inteligente. Sempre buscando o melhor posicionamento para receber a bola e finalizar a jogada. E quando ele saltava, era como se o chão tremesse. As enterradas dele não eram apenas uma jogada. Era um espetáculo. Uma mensagem de poder absoluto. Ele literalmente quebrou tabelas várias vezes. Mas o que muitas pessoas esquecem é que Shaq não era só força. Ele tinha um toque suave ao redor do aro. Sabia passar a bola e tinha um jogo de pés surpreendentemente ágil para um cara do seu tamanho. Ele era ágil nos movimentos. Sabia rodar em torno dos defensores. Fazia pivôs como se fosse um jogador de perímetro. Ele também tinha um gancho mortal, que usava para finalizar sobre adversários menores e até mesmo sobre pivôs mais altos. Além disso, Shaq tinha uma habilidade rara de ler o jogo. Ele sabia quando distribuía a bola para os companheiros de equipe, quando forçava a jogada e tinha um timing impecável nos rebotes. E o mais incrível era que Shaq conseguia manter esse nível de dominância por tanto tempo. Defensores de elite, sistemas defensivos inteiros, táticas de faltas e hacks. Nada funcionava para pará-lo. Ele simplesmente dominava o jogo à sua maneira, redefinindo o que significa ser um pivô na NBA. Shaq era um pesadelo para qualquer um que tivesse a infelicidade de enfrentá-lo, porque ele era simplesmente imparável. Os conflitos internos e a saída de Shaquille O'Neal dos Lakers foram como um terremoto na NBA. No auge da carreira dele, Shaq era o coração pulsante dos Lakers. Mas nem tudo era perfeito dentro do vestiário. O relacionamento dele com Kobe, embora explosivo em quadra, era marcado por tensões fora dela. Os dois tinham personalidades muito fortes e muitas vezes isso se transformava em rivalidade interna. Kobe era jovem, ambicioso e queria mostrar que podia ser o cara principal da equipe. Enquanto Shaq já era um superstar estabelecido com seu próprio jeito de comandar o time. Esses atritos foram se acumulando ao longo dos anos. Treinadores, dirigentes e até os próprios jogadores tinham que lidar com um choque constante de egos. Shaq não escondia seu descontentamento com algumas atitudes de Kobe. E por outro lado, Kobe também não gostava muito do modo como Shaq às vezes se comportava nos treinos ou sua aparente falta de compromisso com a forma física. Essas diferenças acabaram criando uma nuvem de tensão que pairava sobre o time. Especialmente depois das derrotas nas finais de 2004 para o Detroit Pistons. A situação chegou a um ponto de ruptura quando a direção dos Lakers teve que escolher um lado. Eles decidiram apostar no futuro e na juventude de Kobe. O que significava que Shaq era quem teria que partir. Foi um momento de choque para os fãs, para a Liga e até mesmo para Shaq. Ele era a cara da franquia por tanto tempo e de repente estava sendo mandado embora. Sua saída para o Miami Heat marcou o fim de uma era dourada para o Lakers e o começo de um novo capítulo. Tanto para Shaq quanto para Kobe. Mas o impacto da separação foi sentido por todos. Era o fim de uma das parcerias mais dominantes e ao mesmo tempo mais conturbadas da história da NBA. Depois de sair do Lakers, Shaq chegou no Miami Heat com algo a provar. Muita gente pensou que ele estava em declínio. Que seu tempo com o jogador mais dominante da NBA tinha acabado. Mas Shaq, sendo Shaq, estava pronto para mostrar ao mundo mais uma vez que ainda tinha muito para dar. Ele chegou em Miami com uma missão. Ganhar outro título e calar todos os críticos. E foi exatamente isso que ele fez. No Heat, Shaq formou uma dupla impressionante com Dwayne Wade. Um jovem astro que estava apenas começando a brilhar. Shaq trouxe experiência e presença física. Enquanto Wade trouxe juventude e energia. Juntos, eles transformaram o Heat em uma potência da NBA. A temporada 2005-2006 foi a grande virada. Shaq estava jogando com o foco renovado. E a equipe inteira parecia energizada pela presença dele. Nos playoffs, o Heat foi imparável. Shaq dominava o garrafão como nos seus melhores dias. E o Wade elevou seu jogo a um nível MVP. Nas finais contra o Dallas Mavericks, Shaq mostrou que ainda era um jogador de impacto. Mas foi o suporte e o espaço que ele dava ao Wade que realmente fez a diferença. A combinação da força bruta de Shaq e a habilidade do Wade foi demais para o Mavericks. O Heat venceu as finais por 4x2 e Shaq conseguiu seu quarto anel de campeão da NBA. Foi uma confirmação de que ele ainda era um dos melhores da liga. Um ressurgimento que mostrou sua grandeza e resiliência. E, claro, adicionou mais um capítulo incrível à lenda de Shaquille. Depois do título com o Miami Heat, a carreira de Shaq começou a desacelerar. Ele passou pelo Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers e Boston Celtics. Mas já não era o mesmo dominante. Caralho, essa imagem é proibida em 35 países, mano. Pelo amor de Deus, isso aí é montagem, gente. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. ...na dor de antes. No Suns, ele ainda teve alguns momentos brilhantes. Mas a idade e as lesões começaram a cobrar seu preço. A grande expectativa veio mesmo quando Shaq se juntou a LeBron James no Cleveland Cavaliers. Muita gente achou que a combinação de um LeBron no auge com a experiência de Shaq poderia trazer um título para a Cleveland. Mas essa parceria não deu muito certo. Shaq não conseguia mais impor a mesma presença no garrafão e o time não conseguiu ir longe nos playoffs. Mesmo assim, foi interessante ver essas duas grandes personalidades juntas ainda que não tenha alcançado o seu final. Quem descobriu agora que o LeBron jogou com Shaq Leonil? O legado de Shaq Leonil, Daniel, é sem dúvida o de ser o jogador mais dominante que já pisou em uma quadra. A palavra dominante é quase um eufemismo quando falamos de Shaq. Ele não era apenas um gigante de 2 metros e 16 e 147 quilos. Ele era ágil, explosivo e extremamente habilidoso para um jogador de seu tamanho. Shaq mudava o jogo só com sua presença. Defensores ficavam apavorados só de pensar em enfrentá-lo no garrafão. E ele tinha essa capacidade única de combinar força bruta com um toque suave ao redor do aro. O que fazia dele uma ameaça constante, tanto física quanto técnica. Seu impacto ia além das estatísticas, dos pontos e dos rebotes. Ele inspirou uma geração inteira de pivôs a sonhar grande, a querer dominar o jogo da mesma forma que ele fez. E mais do que isso, Shaq trouxe um carisma único para a liga. Ele era imenso, mas tinha um sorriso cativante, um senso de humor afiado e uma personalidade que conquistava tanto fãs quanto críticos. Ele sabia ser brutal em quadra, mas também sabia se conectar com as pessoas fora dela. Esse equilíbrio entre ser um colosso no basquete e uma figura acessível e carismática é parte do que cimenta seu legado. Shaq mudou a forma como o basquete era jogado e a maneira como os pivôs eram vistos. Ele redefiniu o que significava ser dominante no basquete. E esse impacto ainda é sentido hoje, décadas após o seu auge. Ele é, sem dúvida, uma lenda viva que nunca será esquecida e, com certeza, o jogador mais dominante a ter pisado numa quadra da NBA. Muito pica! Tchau! 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 Tchau!